Olá, seres de luz, seres maravilhosos, sejam todos muito bem-vindos à Live Ser das Estrelas. Hoje com um convidado especial, bem-vindo Tiago, que é o nosso Léo Schneble, Denise, amada, tudo bem? Oi, Mônica, todos muito bem-vindos, delícia ter vocês aqui, Denise Delgado, Cris, Cris Tassia, bem-vinda. Ô, nosso querido Léo já chegou, da quanticalidade, vamos ver aqui a maravilha, nossa live aqui bombando, como se preparar para a transição planetária. Boa noite! Bem-vinda, amigo! Tá, querida, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora que estamos todos aqui reunidos para falar de assuntos que gostamos. Com certeza. E aí, tudo bom? Como estão as coisas aí? Ah, estou maravilhosa. Hoje eu terminei o nível 15º da frequência de brilho, foi assim, fantástica. Domingo começa o nível 16º. Que legal! Bem que eu estou vendo. Os nossos amigos viagramos. Que bacana, que bacana, que bom, que bom, que honra estar aqui. Gratidão, você é muito bem-vindo para estar aqui conosco, trazendo mais do seu amor, da sua expansão, clareza, né? Para todos nós podermos seguir essa jornada aí, juntos, aqueles que estiverem escolhendo. Muito bem-vindo! E aí, pessoal, estou vendo, eu vou falar para você, cara, essa hora da noite, depois da quantidade de vendimento que eu fiz, mesmo de óculos, eu não leio quase nenhuma pergunta, então, se alguém... Se preocupa com alguma coisa, fiquem à vontade, porque eu sou péssima, não estou lendo os chongas aqui, mas tudo bem. Amo vocês, amo todos vocês. Isso que importa, a gente sente o amor que brota quando a gente faz a partir do coração. Com certeza, com certeza. Ah, e seu povo já está aqui, ó, eu sinto você, eu vejo você, eu sou você. Gratidão! O quanto isso é verdadeiro, né? Carol, amo você, Gitaí, Pathy. Isso que eu estou tentando ler aqui, tá, gente? Se eu esquecer, é porque não estou conseguindo mesmo, o negócio está bravo aqui. Mas também estou entrando com muita rapidez. Aí termina que a gente não consegue acompanhar as pessoas todas que estão entrando. E a gente sabe que elas entendem esse processo. Que delícia, que delícia. Que delícia ver todo mundo aqui, que maravilha, gente. Ai, ai! Ó, estamos com 63 pessoas aí. Vamos esperar mais duas e a gente começa a falar um pouquinho, né? Para a gente poder... Tranquilo, tranquilo. Oi, Denise. Maravilhoso ter aqui você, você ter tido essa boa vontade de aceitar o nosso convite. Nós já estivemos lá no YouTube. Agora estamos aqui no Instagram. Maravilha! São dois públicos, né? Sim. Às vezes a mesma pessoa que está lá está aqui, mas nem todos. Alguns são só de YouTube, outros são só de Instagram. Então é bom a gente trazer informações, trazer pessoas para os dois públicos, que é maravilhoso. O nosso processo é de expandir, né, Léo? Quanto mais pessoas a gente conseguir levar as mensagens, a clareza desse processo, é aí que a gente está no lucro. Exatamente. Mas é exatamente isso que a gente tem que ter em mente, sabe? Quando as pessoas chegam em uma consulta comigo, deve acontecer com você também, Bete. As pessoas sempre perguntam assim, a grande dúvida, eu acho, de todo mundo é... Mas qual a minha missão? O que eu vim fazer aqui? O que eu preciso fazer aqui? E, gente, a missão de vocês é a mais linda de todas, porque vocês são portadores da luz. E nada abarra ser portador da luz. Nenhum título, cargo... E nesse momento, eu preciso dizer uma coisa para vocês, em nome de todos nós, arcturianos. Vocês são muito mais importantes do que todos os seres galácticos que estão tentando ajudar esse planeta. Porque sem vocês, e sem o ancoramento da luz de vocês, nada disso seria possível. Nada disso seria possível. Então, quando vocês, às vezes, sentirem uma angústia, uma coisa assim, tipo... Poxa, eu podia estar fazendo mais... Você está trazendo a luz, você é o portador da luz. Por si só, é o cargo mais lindo que você já teve até hoje. E não se preocupe com isso. As coisas vão acontecendo, as informações vão chegando. Mas vocês são os portadores da luz. Outro dia foi interessante. Não sei se você sabe, eu trabalho com sessões energéticas. E nas sessões energéticas, a gente trabalha com os alinhamentos, as liberações e as ativações a partir de canalizações. E eles utilizaram as pessoas que estavam ali presentes, a energia daquelas pessoas, para levar luz para o planeta. Para levar amor para o planeta. Isso me trouxe muita clareza do ponto de vista do quanto a nossa energia aqui, humanos, é importante para esse processo. Porque não é só a energia que eles trazem. Eles precisam, às vezes, da nossa energia mais materializada, mais fisicalizada, para atingir determinados rincões que ainda não foram acessados. Precisam dessa energia mais, digamos assim, densa. Para que possa chegar aquele ser e levar um pouco mais de frequência diferenciada. Porque aquele ser não está pronto para a alta frequência. Ele não está pronto para receber diretamente. Precisa do intermediário. O intermediário é a nossa energia humana. Sim, é exatamente isso, sabe? Porque se a gente for parar para fazer uma analogia aqui, bobo, a nível físico, você pode ter os melhores aparelhos do mundo para transmitir uma frequência de uma estação de rádio. Se você não tiver uma antena, ela nunca será escutada. E não tem jeito, não importa o quão magníficos são todas as raças que estão aqui, concomitantemente, nesse planeta. Na nossa... Literalmente, no nosso espaço físico, nos nossos céus. E eu garanto a vocês, embora os seus olhos físicos não estejam vendo, são centenas de milhões de naves. Não são cem naves ou mil naves. São centenas de milhões de naves. Existem naves que estão aqui que são planetóides. Você vai olhar e vai falar assim, uau. Quando você olhar, você vai achar que ela é maior do que a Lua. E ela é maior do que a Lua. E não é exagero, ela está próximo de nós. Mas ela está numa dimensão um pouco mais sutil. E conforme o próprio planeta vai se... Vai adentrando e se adequando a essas novas energias, cada vez mais a gente tem... Está me vendo uma palavra em inglês. Insights? É, é... Insights? É, é mais do que insights. Cada vez mais elas se mostram. Elas aparecem assim, elas... Um pico aqui, um pico ali. Aí você vê... Eu recebo dezenas de vídeos de descrivadores todos os dias das pessoas que me seguem. De vários lugares do mundo diferente. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Gente, nós estamos chegando mesmo. Não é exagero. E quando a gente fala que as energias estão mudando, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu não sou... Embora eu tenha muitos donos, eu não sou dissentente no corpo físico. Eu não tenho muito arrepio. Eu não tenho muitas sensações físicas. Eu, por três dias dessa semana, eu estava super tonto. Super tonto. Achando que eu estava com crise de labirintite. Eu nunca tive labirintite. Eu não faço nem ideia de como é que seja uma crise de labirintite. Mas foi a única coisa que me veio na cabeça. Fiz uma meditação. Passou. E hoje, da noite de ontem para hoje, eu acordei com uma angústia no peito. Uma sensação de que algo grande ia acontecer a qualquer momento. aquele peso. Tava ruim até de respirar hoje de manhã. Aquela sensação de angústia mesmo. E por que isso, gente? Não tem jeito. As coisas estão verdadeiramente se acelerando. As coisas estão verdadeiramente caminhando para o fim dessa terceira dimensão. E o motivo da nossa live hoje, para estar aqui com vocês, juntinhos, é dizer um pouquinho para vocês de como a gente consegue se preparar para esse processo de transição planetária. E por que eu não estou falando transição planetária e não estou falando transição humanitária? Ou ascensão humanitária? O principal que vai acontecer é a planetária. Os seres humanos, por uma graça da própria fonte criadora, estão aproveitando uma janela de oportunidade junto com o planeta. O principal é o planeta. O planeta fará ascensão para a quinta dimensão, ainda que não sobe nenhum ser humano aqui em cima. Não é importante. E por que eu estou falando isso para vocês? Muitas pessoas falam, muitos outros terapeutas, eu vejo muitos canalizadores dizendo assim, a transição planetária é um estado consencial, é uma mudança de consciência. Isso é verdade até a página 2. A gente precisa compreender que a mudança para a quinta dimensão, ela é física. O planeta, o corpo planetário, para adentrar a quinta dimensão, ele precisa de um momento físico. E o que significa isso? Esse ano, especificamente, 2023, é um ano que é difícil até de precisar o que nós vamos encontrar. Por quê? Provavelmente, é o ano mais desafiador da história da raça humana. Mas como assim? A gente tem vários fatores que estão ocorrendo concomitantemente. Então, por exemplo, a gente tem, primeiro, os seres de não-luz, os dominadores globais, como diria o meu querido amigo, o professor Luiz Antônio Peixoto Valle, do canal Checkmate Global. Então, os DGs, os dominadores globais, eles estão tentando impor na força o plano deles de dominar o planeta. Eles já dominaram quase todo o planeta, está faltando a Rússia, a Itália acabou de se libertar. Então, tem uns outros países, assim, o Brasil, que estava mais ou menos no caminho da libertação, voltou para ficar escravizado. Mas está tudo bem, é parte do processo. Então, assim, a gente tem eles tentando colocar, sim. Deixa eu te falar uma coisa, tem várias pessoas aqui falando que o seu áudio não está bom, que está picotando. Para mim, o seu áudio é perfeito, mas como são muitas pessoas... Então, espera aí. Deixa eu tentar trocar aqui o meu... Deixa eu tentar botar um fone. Porque a minha internet aqui eu estou com 400 metros. Deixa eu ver. Melhorou agora? Aí o povo vai ver agora se melhorou. Não. Não. Comentei para vocês, porque para mim estava perfeito. É, não sei porque aqui não está conectando no meu negócio com isso aqui. Mas, vocês sabem o que é isso, né, gente? Está picotando? Que quando o assunto é tenso, quando o assunto é tenso, aqueles que gerem essa plataforma que nós estamos usando, as coisas... Tudo acontece. Não está fácil para ninguém. Desculpe, eu cortei o seu raciocínio. De forma alguma, eu jamais me perco. Não tem problema. Até porque sou eu que estou passando a mensagem. Mas eu preciso que vocês vão me atualizando se está picotando, tá, gente? Por favor. Então, assim, a gente tem esses dominadores globais tentando colocar dentro do planeta, inserir dentro desse planeta o que a gente chamaria de nova ordem mundial. eles vão fazer de tudo para fazer isso esse ano. E por que esse ano? Bom, vou contar uma coisa para vocês. Todo o processo de ascensão planetária, ele, dentro da confederação galáctica, ele tem, a gente, a gente tem informações lá de dentro que ele, supostamente, na linha do tempo em que nós estamos, acontecerá até setembro de 2025. Tá? a informação que eu tive no início desse mês e eu fiquei quieto, eu não quis trazer isso para uma live e estou trazendo aqui pela primeira vez na live da Beth, é que tudo está sendo adiantado. O que que significa isso? Literalmente, o que eu acabei de falar, não tem data. Pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser em junho, pode ser em dezembro, pode ser em 2024, mas pelos movimentos que nós estamos esperando no decorrer desse ano, provavelmente acontecerá esse ano. Então, nós somos os primeiros e os únicos a trazerem para vocês até esse momento que pode acontecer um primeiro feixe solar entre final de fevereiro e princípio de março, aonde esse feixe é de suma importância para a libertação do planeta, porque esse feixe ele desliga a matrix. E o que que significa o desligar da matrix? Significa desligar também os véus do esquecimento. Então, todos conhecerão a verdade sobre todas as coisas imediatamente. Uma vez isso acontecendo, a chegada dos nossos irmãos extraterrestres acontece no segundo momento. A informação que eu recebi na linha do tempo é que nós estamos. eu não estou dando data, eu não estou fazendo aqui previsões, nós não trabalhamos com previsões, nós trabalhamos com probabilidades em linha do tempo, tá? Na linha do tempo em que nós estamos, a chegada dos nossos irmãos acontece logo em seguida ao feixe. se o feixe acontecer supostamente na linha do tempo em que nós estamos. No dia 10 de março, eles chegam dentro do final de março, porque eles precisam ajudar o caos que ficará instaurado aqui. E não tem outra maneira de melhorar o caos. Por quê? imagina que o que as pessoas acreditam ser o grande despertar, na verdade, ele não é o grande despertar, ele é o grande desligamento do véu, no sentido de, não é despertar, porque assim, está sendo gerado um conceito errôneo sobre o despertar da humanidade, que a gente precisa deixar muito claro que o despertar em massa é diferente de ascensão em massa. O despertar significa conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A ascensão acontece para menos humanos. Qual menos? Bastante menos, muito menos, muito, muito, muito menos. Então, eu já vi gente dentro dessa semana, canalizando mensagem, dizendo que os 12 filamentos já estão ligados ou desbloqueados. Gente, esse ano é o ano da desinformação. Não é verdade. Não é isso que vai acontecer, não é isso que está acontecendo nesse momento. Não é isso, não contem com isso. Pode ter sido religado um, dois, se você for muito ultra, mega conectado, três. Não é mais do que isso, não se enganem. Cuidado com o que a gente assiste no YouTube, cuidado com o que a gente estuda. Esse ano vai ser uma guerra. Se vocês acham que a guerra, entre aspas, guerra, o conflito que acontece na Ucrânia versus a Rússia é grande, ele é uma molécula do lado da guerra da informação, ou melhor, da desinformação que está sendo pregada hoje. Muitas pessoas que estão recebendo entidades, por assim dizer, para canalizações, não estão recebendo entidades de luz, estão recebendo entidades que se dizem de luz. E é a coisa mais fácil do mundo. Como a gente distingue isso? É o teor da informação. Se a informação trouxer 1% de religião, não é da luz. A luz não tem religião. se a informação trouxer pânico, não é da luz. A luz não traz pânico. Vocês nos seguem aqui, vocês assistem todas as nossas lives no Quanticalidade, assistem nossas lives na pede, sempre são assuntos delicados. Nunca ninguém me mandou uma mensagem dizendo, Léo, você me deixou com medo. Todo mundo fala, Léo, como você passa uma notícia tão tensa, tão densa, com tanto amor? Porque não sou eu que estou passando. O meu ser humano, ele está desconectado e está aqui do ladinho. Vocês estão falando com a minha consciência Arcturiana, com Talbiamam, que é o meu nome Arcturiano. E é ele quem passa as notícias para vocês. O Léo está aqui, assistindo tudo, calmamente, sorrindo, compreendendo que esse é o processo necessário. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós somos convocados para essas lives, para trazer a vocês um pouquinho de discernimento. Mas tome muito cuidado com tudo o que vocês vão escutar esse ano. É muito importante. Existem pessoas canalizando entidades de quarta dimensão, tipo Chico Xavier, Bezerra de Menezes. Gente, a quarta dimensão está vazia. É impossível canalizar Bezerra de Menezes, Chico Xavier ou qualquer entidade desencarnada de quarta dimensão, porque nesse momento ela é um salão de festas onde não tem nem cadeiras. A quarta dimensão foi limpa pelo comando astário e por outros dois comandos extraterrestres, onde foi destruído a pseudo cidade luz, onde foi destruído o pseudo limbo, onde foi destruído o pseudo inferno. Três camadas na quarta dimensão holográficas da Matrix. Acabou, acabou novembro foi o fim, fim de novembro foi o fim, foi o término, mas a limpeza completa aconteceu no final de dezembro. Não tem ninguém lá, sem ser seres de luz extrema, recebendo as pessoas que fazem a transição para o não físico e encaminhando ela para outros orbees. A quarta dimensão hoje, ela é um salão de aeroporto. Ninguém fica lá. Você está lá esperando seu voo, seja para os outros países, planetas de terceira dimensão, seja para os sete planetas de terceira dimensão, seja para os planetas de quinta dimensão, que possivelmente a gente vai ficar nas playas quando tudo acontecer, é o que nós temos de informação. Então, assim, a quarta está vazia. Cuidado, cuidado. Tem muita gente que se julga super conectada, super séria, com dois milhões de seguidores, dizendo, olha, recebi uma mitopezerra de meninas, está dizendo hoje, ele não está dizendo, me desculpe, ele não está dizendo, quem traz essas notícias, não sabe o que está trazendo, eu estou falando para vocês, para vocês terem muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado, justamente por que gente, a ideia deles é fazer com que vocês fiquem despreparados, que é contrária da nossa ideia, que é fazer com que vocês fiquem preparados, e como é que eu despreparo um ser desperto, é a coisa mais fácil do mundo, eu venho aqui e digo para você, não se preocupem, a nossa linha do tempo é uma linha do tempo de transição para quinta dimensão suave, aí você fala, que bom, daqui a pouco vem um tsunami que devasta três países em dois minutos, acabou, o seu medo, o seu pânico, colocou você vinte casas para trás no tabuleiro, essa é a ideia deles, cuidado, gente, eu estou falando para vocês, estou trazendo essa notícia para vocês, com todo o amor no meu coração, cuidado, muito, muito, muito cuidado, porque o ano é da desinformação, nós estamos aqui para dizer para vocês o seguinte, fatores exógenos estão acontecendo desde a segunda semana de dezembro e continuarão acontecendo cada vez mais intensos até o final do ano, o que que isso significa? Esperem tsunamis, maremotos, terremotos, vulcões, e por aí vai, tá, no mundo inteiro, lugares que nunca tiveram nada vão ter, porque o planeta precisa fazer esse shift de energia, mas, lembrem-se, vocês são parte integrante da fonte criadora de tudo que é, vocês nunca estarão no lugar errado, com as pessoas erradas e na hora errada, vocês sempre estarão no lugar certo, com as pessoas certas e na hora certa, independentemente de onde vocês estiverem, e é isso que é lindo, não deixem de fazer nada, não deixem de programar nada, a menos que a sua intuição te diga, porque nesse momento onde as energias estão cada vez mais elevadas, as intuições são cada vez mais óbvias, mais fáceis de serem percebidas, então assim, poxa, vou ter que passar um final de semana em Santos, mas não sinto a sensação de que eu não preciso ir, não vá, vai acontecer alguma coisa, não sei, mas escuta sua intuição, se ela está te dizendo isso, faça o que ela te diz, isso é muito importante, gente, todo o planeta está mexendo, essa semana tivemos a aurora boreal em Ilha Bela de dia, isso é uma coisa que as pessoas vão para a Escandinávia para ficar de madrugada com menos 40 para ver, o pessoal na praia em Ilha Bela viu a aurora boreal, vocês precisam compreender que tudo está modificando mesmo, mas não há motivo para pânico, não há motivo para medo, o melhor motivo que a gente pode ter agora é o coração cheio de alegria, porque isso é o processo do fim, eu vou dar exemplo para vocês, bobo, alguns de vocês já tiveram oportunidade de voar, seja ele para fora do Brasil, seja ele para dentro do Brasil, mas eu vou botar um voo para fora do Brasil, existe o perrengue do aeroporto, que é um saco, é você sair da sua casa, eu por exemplo moro a 110 quilômetros do aeroporto, tenho que dirigir duas horas, larga o carro no aeroporto, pega uma fila, tem que chegar três horas antes, a pessoa que vai te atender lá normalmente, ela faz um favor de atender, parece que ela não recebe, você vê, você tem que ficar numa sala, tem que esperar aquela coisa toda, aí eles entram no avião, são oito horas de viagem, nove horas de viagem, onze horas de viagem, chega lá, sai, fila, fora que o convívio da vela é horrível, aquela coisa toda de perrengue normal de voo, maravilhoso chegar no lugar, é incrível, você chega e não quer voltar, e é esse o nosso processo, a gente está nesse processo hoje, nesse momento, nós estamos no processo pousando do avião, o chato está vindo, que é a alfândega, que é daqui a pouco, então assim, vamos ter dentro de nós, vamos ter dentro da nossa da nossa fisicalidade, a consciência de que a paz não é um lugar, a paz não é a conta bancária, a paz não é estar no mar do Caribe tomando marguerita com duas pessoas te abanando, a paz é você que faz, a paz mora aqui, dentro do seu cardíaco, e a gente precisa ficar em paz, porque se a gente não ficar em paz, todos os acontecimentos desse ano, sejam eles exógenos, sejam eles endógenos, que política, economia, etc, se você não ficar em paz, você baixa sua vibração, se você baixa sua vibração, você se conecta àquela psicosfera, lembra que a gente sempre fala, entre a quarta e a terceira dimensão, tem a camada da psicosfera, que é aquela coletividade de pensamentos negativos, que você vai lá e conecta o seu cordão umbilical ali e já era, é isso que a gente tem que ter em mente, então, quais são os preparativos? Primeiro, não é, o que eu vou falar aqui não é uma regra, não é uma, não é uma obrigatoriedade, vou dar uma sugestão, tá? Se, ou melhor, se não, quando o primeiro feixe solar tocar o planeta, a gente vai ter um momento de apagão geral de tudo e qualquer coisa, o que significa isso? A gente não vai ter comunicação, comunicação nenhuma com nada, você não vai ter um rádio, você não vai ter uma televisão, você não vai ter internet, provavelmente você não vai ter luz, provavelmente você não vai ter um mundo, depois desse nível, por um período de tempo, período de tempo que a Confederação Galáctica trabalha, é entre três e cinco semanas, pode durar três horas, pode durar três dias, o que a Confederação Galáctica trabalha, é entre três e cinco semanas, podendo, num caso muito raro, chegar a três meses. Qual é o meu conselho para vocês? E é um conselho, vocês fazem, com o coração e a intuição de vocês pedirem, passam o estoque de comida para 30, 60 dias. É um aporte financeiro maior no início, porque vamos a primeiro de fevereiro, em vez de você comprar comida para um mês, você compra para três e depois você vai só substituindo o estoque, você consome, substitui, consome, substitui, mas mantenha uma reservinha, seja de sei lá, 30, 45 dias, tem água em casa, tem alguma coisa de dinheiro em casa, mas por que o dinheiro, se não vai ter luz, se a economia mundial vai mudar, tudo muda, mas no primeiro momento, se você precisar botar uma gasolina, se você precisar comprar uma verdura lá, não sei onde ali, você precisa de cash, de dinheiro vivo, porque sem internet eu não tenho máquina de cartão, sem linha de telefone eu não tenho máquina de cartão, você não tem acesso a conta. Então assim, deixem no banco o que é fundamental para vocês usarem. Se vocês conseguirem tirar o resto, tirem o resto. Isso é a preparação física, tá? É o que a gente pode fazer no sentido de nos salvaguardar pelo que está vindo. Agora vamos para outra preparação, que é a mais importante, é a preparação nossa, interna. Só existem dois pré-requisitos para que você mantenha a paz dentro de você. O primeiro pré-requisito é a compreensão absoluta, absoluta, do desapego. você chegou sozinho nesse planeta, sem nada, pelado. Você vai embora sozinho desse planeta. Não, espero que não pelado. Não tem outro jeito. Você não vai levar ninguém, por melhor, por mais que você ame, por mais que você queira, por mais que você faça essas coisas todas. Não tem jeito. A Bolsa, todo o sistema financeiro babilônico desaparece, tá? Com o que tem dentro, dinheiro, com tudo, tá? Vou avisando porque a ideia é essa, o caos é esse. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, sem esquecer, é o que? Desapego. e o segundo fator, tão importante quanto o desapego, é a neutralidade. E o que que é a neutralidade? A neutralidade é você olhar o jogo que acontece como observador e não como jogador. É a compreensão de que nada feito no jogo aonde você olha é positivo ou negativo. Não existe positivo ou negativo. Não existe céu, não existe inferno. Não existe Deus como vocês acreditam. Não existe o diabo como vocês acreditam. Não existe o bem e o mal. Bom e o ruim. Não existe tudo no universo é neutro. No mundo de dualidade você tem as coisas como se fosse um bastão onde de um lado é o que a gente considera negativo e o lado a gente considera positivo e todos os seres humanos através de aparelhos emanadores de frequência de controle e por aí vai são adestrados a tomar um lado. ou eu tô isso ou eu tô aquilo ou eu sou Lula ou eu sou Bolsonaro ou eu sou a favor dos brancos ou eu sou a favor dos negros ou eu sou a favor dos homossexuais ou eu sou a favor dos heterossexuais. A ideia desse planeta gente não é em momento algum unir vocês. Tudo que é feito aqui é pra separar todas as coisas que acontecem nesse planeta todas tem a intenção de separar para vocês. A guerra ela não pode acabar. Se acaba a guerra acaba o medo se acaba o medo a vibração sobe se sobe a vibração esses caras não te colheitam. E esse é o lance gente essa é a nossa compreensão. Então a gente sabe que a gente precisa ter o desapego e a gente sabe que a gente precisa ter o que? Neutralidade. Agora a neutralidade ela atrai talvez a melhor de todas de todas coisas para a quinta dimensão que é o amor incondicional. Porque se eu estou dentro da neutralidade e eu amo incondicionalmente e eu sou esse amor incondicional eu amo tanto mas tanto mas tanto que eu permito que as outras pessoas tenham as experiências delas sem a minha influência. Amar incondicionalmente não é viver junto não é conviver nem aturar. Isso é o amor que o humano diz que é incondicional. Para para pensar o seguinte nós arcturianos amamos incondicionalmente os arcontes os etariticuri os draconianos os anunaki os reptilianos mas nenhum de nós não vive com eles nem quer contato com eles mas nós compreendemos que eles estão no processo deles nós compreendemos que essa é a hora deles para eles fazerem o processo deles e eles estão desempenhando um papel específico para a raça humana que eles aceitaram fazer. e está tudo bem não tem certo e errado não tem mocinho e bandido gente os arcontes nós somos os malos eles são os maravilhosos não tem certo e errado por isso a neutralidade e a gente só consegue enxergar o amor incondicional se a gente for neutro porque não adianta você dizer assim nossa eu amo tanto a minha amiga mas a minha amiga é a pessoa mais legal do mundo faria tudo por ela até ela falar mal de você para a tua outra amiga que te conta aí você fala aquela filha da mãe que ela nunca imagina eu amei ela e ela fez isso comigo você não amou ninguém se você ama você compreende que o processo é dela e e é isso por isso assim essas poucas coisas que nós falamos aqui para vocês para a gente não ficar numa live de 5 horas porque facilmente eu levaria 5 horas aqui e a Bete a gente terminaria a live com a Bete enforcada aqui porque assim são muitos assuntos e milhões de coisas que a gente fica aqui 50 horas falando mas é só para que vocês tenham a compreensão da de que o processo é muito simples o ser humano burocratiza o processo o processo é boçal boçalmente simples o universo é boçalmente simples mas a mente consciente precisa provar e precisa acontecer e precisa fazer gente lembrem-se com tudo que vai acontecer em 2023 tudo 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 não estou falando só dos fatores exógenos vamos falar dos fatores endógenos vamos falar de todas as coisas que vão acontecer política e economia guerra uma muito provável nova pandemia pelo que eu entendi está agendada para março não sei se vai dar tempo já tem até um novo nome do vírus e tudo então assim tudo isso é para colocar medo em vocês tudo isso é para colocar medo em vocês e a única a função de vocês hoje com todas essas informações que nós estamos passando para vocês e se vocês estão aqui escutando essas informações é porque vocês cocriaram estar aqui para escutar isso senão você não estaria aqui não existe coincidência no cosmos inteiro o que existe é atração você atraiu essa informação porque é fundamental para a sua ciência para que você nas horas necessárias saiba o que fazer senão você não estaria aqui tá então vamos lá não é Beth Beth virou monólogo né Beth coitado você está muda eu fiz aqui algumas observações eu estou até quieto aqui eu vou ficar quieto depois eu concluo porque misericórdia tá tranquilo tá tranquilo quando a gente entra num processo de raciocínio que as informações vão chegando a gente precisa deixar fluir se eu fico me interrompendo você não consegue levar adiante o que você deve trazer então tem a vontade para me interromper porque é como eu te falei na realidade é muita gente falando aqui entendeu aí a gente acaba tendo que a gente um gato uma na outra um gato uma na outra mas vamos lá fala fala eu vou te fazer uma pergunta que várias pessoas fizeram como é o seu nome arquituriano que cortou na hora e elas não entenderam albiamão 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 terminando com m não ok albiamão ok beleza essa questão dos preparativos eu trabalho muito com o preparativo interno do ser eu não sou muito de informações externas eu sou muito de informações internas então quando você fala essa questão do desapego da neutralidade do amor incondicional eu acho que são fatores preponderantes porque o que está fora que a gente não tem controle vai acontecer seja louco for mas o que é que eu vou poder administrar é como eu estou por dentro exato apesar de tudo como eu estou e é exatamente isso que eu ia falar não é isso? é o espaço de parte que você vai acessar é a única responsabilidade porque o processo ele é pessoal individual ele é intransferível e cada um passará por tudo que acontecer de acordo com a sua ótica e o que que significa isso? se eu der a minha paz o meu poder pessoal algo a uma situação a uma pessoa algo que me tire da paz aquele algo me domina então a minha única preocupação é comigo o único processo que nós temos que ter ratificando o que a Beth está dizendo aqui e assinando embaixo 10 mil vezes é trazer pra dentro de si a consciência o que importa o que está aqui não é o que está lá não é o que está lá não é o que está lá isso estar no estado de neutralidade é o que anula a terceira dimensão exatamente é só isso não é isso? nós queremos a quinta nós queremos sair da terceira como é que anula a dualidade? não sendo dual indo para o espaço de neutralidade está acontecendo o que está acontecendo não é certo não é errado não é pior não é melhor aonde eu me recolho em mim naquilo que eu construí dentro de mim nos meus espaços internos aonde eu me reconheço como luz e aonde eu não entrego a minha paz a nenhuma situação nem a nenhum ser e muito menos a matriz que está aqui dominante eu sou responsável pelo meu processo o meu processo faz a diferença no mundo sim mas por reverberação e por ressonância e não porque eu estou diretamente querendo controlar ou administrar o que está fora quando eu elevo a minha frequência vibracional e eu estou no padrão elevado eu modifico toda a frequência ao meu entorno e quanto mais pessoas estiverem nesse padrão elevado de frequência interna mais mais a gente consegue manter um espaço de neutralidade e de elevação da frequência planetária que favorece a todos os que estiverem desesperados vão estar desesperados aqueles que já tem a consciência precisam neste momento estar em paz e em neutralidade para ele equilibrar a balança exatamente eu vou até falar uma coisa aqui Bete porque assim eu estou vendo que passaram cinco mil coisas dizendo assim as crianças as crianças as crianças as crianças vamos lá olha só as crianças não são crianças as crianças são seres de cem duzentos mil anos às vezes num corpo físico de criança e quando o véu cair pode ser um bebê de dez meses como eu vi alguém dizendo esse bebê terá consciência de um ser de seiscentos mil anos cem mil anos duzentos mil anos até o que ele tiver essa é a peça fundamental vocês precisam compreender que não é preocupação de vocês com relação a nenhuma criança você pode ter um filho de um mês de vida ele pode ter um dia de vida você pode dar a luz durante a transição planetária não é preocupação sua porque gente nós seres extraterrestres estamos fazendo esse movimento de libertar o planeta há mais de cem mil anos vocês realmente acham que nós não pensamos em tudo não se preocupem tudo será organizado a criança tem uma avó que está pronta para a quinta dimensão mas a mãe não está ela vai com a avó não importa é assim que funciona a criança é uma criança diamante que nasceu sozinha num lar terrível ela vai encontrar pais que vão tomar conta dela não se preocupem porque não é o nosso processo gente o nosso processo é só nosso e por que que isso é muito importante as vibrações da culpa são uma das mais baixas se eu tenho culpa de deixar alguém eu não vou só que aquela pessoa pode ir aí você perde de 300 mil anos de janela porque eu fiquei com culpa se alguém vai ou não vai eu não posso ter isso é por isso que a gente tem que falar para vocês 10 mil vezes se necessário o processo é pessoal é intransferível não se preocupem gente eu recebo algumas mensagens com as perguntas mais engraçadas do mundo eu recebo uma média de 100 mensagens por dia quando eu tenho live é 400 mensagens e assim eu respondo todas eu nunca deixei de responder uma única mensagem nunca o mais engraçado de tudo as pessoas perguntam é assim Léo mas se as naves chegarem onde é que eu vou dormir se eu subir na nave o que eu vou comer eu falo gente isso é muito terceira dimensão vocês estão pensando nisso esquece isso esquece a gente sabe tudo a gente prensou em tudo a gente não está aqui preocupado que vocês vão dormir vocês não vão para a barraca de campo e fica tranquilo ninguém vai sair daqui para ficar sem teto sem terra nas plantes não se preocupem gente a gente sabe de tudo o principal é a calma porque é a calma que vai levar a gente para lá é a paz não é tudo o resto o resto é o resto e você só consegue estar em paz quando você está dentro de si dentro de você mesmo como a Beth falou e a Beth definiu muito bem de nada adianta se preparar fisicamente se você não estiver preparado emocionalmente ou energeticamente também de nada adianta se preparar energeticamente emocionalmente e achar que a comida vai cair do céu e você vai ficar tudo bem então são duas coisas que andam com comitantes ali então o que a gente tem que ter agora na cabeça sem a menor sombra de dúvida o preparo tem que ser completo é o preparo físico e o preparo emocional barra espiritual barra energético alguém alguém falou alguma coisa assim que eu li assim e os animais de estimação eles não vão 99.9% dos animais não vão para a quinta dimensão por que que eles não vão eles são tão bonitinhos são tão legais fazem o bem ajudam os seres humanos ajudam não sei quem tudo isso é lindo mas todos têm modificação genética e com a modificação genética eles não são compatíveis com a quinta dimensão então energeticamente falando eles não conseguem ir para a quinta dimensão muitas raças serão extintas aqui nesse planeta mas não se desanimem milhões de outros animais de estimação super ultra hiper legais vão estar na quinta dimensão esperando vocês não se preocupem essa é a melhor coisa de todas para vocês a gente precisa manter a calma manter a paz manter a tranquilidade nos manter focados na missão como diz o professor Luiz Antônio qual é a missão? a missão é a sua ascensão como é que eu ajudo os meus familiares a se preparar sendo exemplo se você chegar agora terminar essa live ligar e falar assim olha atenção se eu tenho dez irmãos e vou chamar os dez irmãos para um churrasco amanhã para contar para eles o que eles precisam fazer e ninguém acredita só você você é o louco da família o teórico da conspiração ninguém mais te chama no Natal e tudo bem que eu acho que nem vai ter mais Natal a partir desse ano mas tudo bem mas assim ninguém mais te chama para nada e acabou vai ser assim que funciona e você não vai ter ajudado a nada você vai ter afastado é muito melhor você chegar pegar as coisas todas fazer o seu preparo aí alguém entra e fala assim mas por que você tem comida na cozinha? não, porque eu estou me preparando pode ser que aconteça alguma coisa é o exemplo que traz é o exemplo não é a catequese ninguém quer ser catequizado ninguém ninguém, ninguém, ninguém então é isso relaxem curtam o processo eu quero lembrar vocês que todos os seres humanos pediram mas vocês que estão aqui imploraram para estar aqui agora nesse exato momento no planeta visualizando isso vocês ficaram por favor por favor deixa eu deixar eu quero passar eu quero participar eu quero eu quero eu quero foi dada a grata para que vocês estivessem aqui aproveitem é a viagem gente vai ser lindo violento mas lindo e quando tudo acabar porque assim quando o véu desligar para quem é desperto você vai ter ali sei lá seus dois dias tipo assim de piração total porque você vai se lembrar que você veio de um oceônio e assim eu preciso lembrar uma coisa para vocês tá todos nós todos quando eu quero dizer todos não é todos nós seres humanos todos nós seres universais já servimos a não luz em algum momento arcturianos pledianos sirianos todos estamos em processo de ascensão não pense você sananda que é lá da raça dos sananda também já matou também já roubou também já estuprou também já foi morto também já foi estuprado também mas ele aconteceu há 3 bilhões de anos atrás em outra galáxia em outro universo diferente da gente que está aqui mas tenha em mente quando o véu desligar muitas coisas que nós fizemos que nós não temos hoje a consciência de que é uma coisa boa vai vir à tona por isso que a calma é muito importante porque você não quer saber que na sua última encarnação você foi jack de tripador você pode ter sido e está tudo bem é isso que vocês precisam entender está sempre tudo bem vocês são deuses nunca vocês estão errados vocês nunca vão estar no lugar errado vocês nunca vão estar na hora errada nunca vão estar com as pessoas erradas porque vocês são deuses e vocês vão estar fazendo exatamente o que vocês pediram para fazer aqui na hora de tudo acontecer como vocês estão agora é isso é um movimento sabe do não julgamento a gente sempre traz essa clareza para as pessoas do ponto de vista de que nós já fomos tudo nós já vivenciamos tudo dos dois lados então a gente já fez e a gente já recebeu também aquilo que a gente não queria digamos assim a gente já foi um mauzão um mauzinho um bonzinho um bonzão então não cabe a gente julgar absolutamente nada uma vez que nós também já fizemos nós viemos em determinadas experiências né caramicas para experimentar determinada coisa ora hoje eu fui plebeu amanhã eu vou ser rei sim conheci os dois lados da moeda nós estamos na igualidade nós vamos conhecer tudo e hoje a chamada é não julgue tudo que vai na neutralidade total e outra coisa que eu percebo que a gente precisa muito neste momento de transição planetária é afinar a nossa intuição a intuição ela é fundamental para a gente dar todos os nossos passos a gente precisa sair da mente lógica e racional né que vai só para as referências que ela já conhece as referências que ela conhece é tridimensional quem conhece a não tridimensionalidade é o coração então a gente precisa ir para o coração afinar a nossa intuição que aí é como o Léo disse nós vamos estar no lugar certo na hora certa com as pessoas certas da forma certa aconteça o que ia acontecer e uma outra coisa que a gente precisa ter muita clareza é se nós já vivemos tantas experiências que nós chamamos de vidas passadas e nós vivemos com tantas outras pessoas por que que agora a gente vai se prender a determinada família que a gente está se a gente já viveu tanto com tantas outras exatamente só um virar de esquina né o outro veio para uma experiência que é dele nós viemos para uma experiência que é nossa assim como todas as outras que a gente já passou então desapega desapega do filho desapega da filha do pai do irmão do tio do avô do amor do marido não importa nós não viemos para ficar atrelados a ninguém nós viemos dar os nossos passos os outros vieram para dar os seus passos exato independente se a gente não puder caminhar junto ótimo se não puder cada um faz o seu processo exatamente exatamente e assim eu vou complementar uma coisa poucas pessoas sabem e você nunca vê as pessoas falando isso como é que eu vou te dizer tão abertamente assim tá nenhum relacionamento da quinta dimensão e dimensão superior é baseado no amor nenhum por quê? porque na quinta dimensão nós somos o amor nós amamos a tudo e a todos incondicionalmente os relacionamentos em Arcturus eles podem durar três segundos ou três mil anos e eles duram enquanto ambos tem algo a aprender e ensinar acabou o momento de aprendizado nos abraçamos cada um segue o seu caminho para mais um aprendizado é assim no cosmos inteiro porque nós somos o amor incondicional talvez vocês que estão aqui nos assistindo muitos de vocês e nós podemos sentir isso notaram que durante o ano de 2022 principalmente no final do ano sentiram que esfriaram parece eu não amo mais tanto meu filho meu marido minha casa meu cachorro minha esposa você sentiu que você deu uma baixa parece que você passou a não ligar mais e eu vou contar uma coisa para vocês que é linda você não está deixando de amar você está começando a amar incondicionalmente e isso é ser amor incondicional é você amar aquela pessoa mas se ela amanhã virar para você e fala assim olha eu estou indo embora você fala assim beijo vai com Deus ou melhor vai conosco porque nós somos Deus para fazer o que você precisa fazer e é só isso e é isso que é lindo é a liberdade de você amar a tudo e a todos e não ser preso com ninguém vamos esquecer ou até que a morte os separe Deus me livre beijo Carol Carol está pedindo manda um beijo para mim vou mandar dois então assim a gente não economiza né Léo para que você agora não gosta eu gosto de abraçar eu gosto de beijar eu gosto de apertar eu sou eu sou intenso então assim é isso que a gente tem que ter na nossa na nossa mente é só isso gente é a gente começar a achar que está esfriando na verdade você está começando a amar incondicionalmente mas você passa assim mas peraí eu não estou sentindo que eu estou amando porque você é o amor e na quinta dimensão a gente não sente como você sente e no planeta até gente vocês são amor incondicional aproveitem esse sentimento de desapego lindo vocês estão sendo treinados para a quinta dimensão muitos de vocês que estão em relacionamentos muitos 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 não estarão nesses relacionamentos tem outra pessoa aqui pedindo beijo viu oi tem outra pessoa aqui pedindo beijo quem é Juliana quero beijo também ju três para você e é isso sabe gente tem que ter isso dentro da nossa dentro do nosso coraçãozinho sabe dentro da nossa porque se a gente está se tornando esse amor e cada vez mais a gente vai se tornar esse amor e cada vez mais a gente vai ter a percepção de que a gente não liga mais para nada do que está aqui isso chama-se ascensão é impressionante não é porque fica parecendo que nós nos tornamos pessoas frias e distantes quando na verdade a gente nunca esteve tão próximo e tão respeitoso com o outro na verdade a gente não se mete demais a gente não dá mais palpite e a gente sai do amor romantizado então aquele que ainda está no romance naquela história toda diz assim ah mas você é muito frio não a gente está respeitando a sua escolha e não está mais dando palpite antes a gente dava palpite a gente brigava a gente queria controlar a gente queria que fizesse do jeito que a gente achava que era certo e agora a gente não está mais aí a gente só aceita que o outro é daquele jeito ok, está tudo bem eu não vou colocar a minha paz na escolha que o outro está fazendo mesmo que eu ainda tenha meus pensamentos de terceira dimensão e acredite que aquilo não é o melhor porque a gente ainda não chegou na neutralidade total a gente está caminhando para ela mas a gente ainda tem pensamentos de terceira dimensão a gente ainda tem ação de terceira dimensão então nessa transição que a gente está passando a gente vai se reconhecendo uma coisa muitíssimo importante ao nosso observador que a gente sempre chama atenção que o observador ele está fora a nossa consciência é fora olhando para nós sem julgamento apenas observando identificando e trazendo para a nossa consciência aquilo que precisa ser liberado ser desapegado ser trabalhado ser acolhido ser liberado e então ele faz esse papel de suma importância na nossa vida sim sim e sabe cada vez mais que a gente se aproxima de todo esse processo de todas as coisas que vão acontecer cada vez mais eu me sinto como uma criança na véspera do Natal se duro para abrir os presentes mas sem aquela ansiedade ruim de adulto aquela coisa chata eu não estou ansioso graças a Deus eu larguei o Léo ansioso há alguns anos mas assim é aquele sabe aquele anseio para que eu chegue e a gente fica com aquela vontade aquele desejo de ver as coisas começarem a desenrolar com mais obviedade para a nossa mente humana captar porque assim já está tudo desenrolando há anos mas esse ano principalmente agora de dezembro para cá as coisas são muito 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 fortes então assim gente de coração vocês não estão nessa live à toa vocês não vocês não estão nessa live de passagem vocês entraram nessa live justamente porque vocês precisavam receber essas informações e é exatamente isso que vocês têm que ter em mente assista uma duas três vezes quer compartilhar luz luz a informação compartilha a live leve essa live para mais pessoas deixe as pessoas conhecerem um pouquinho mais esse é o processo a gente precisa compreender isso a gente precisa curtir o processo sem peso sem medo sem receio sem julgamento e o julgamento é muito importante porque o julgamento primeiro julgamento que nós fazemos é com nós mesmos é aquele julgamento que você fala você vir agora e fala assim poxa olha lá eu estou vendo o Léo e o Léo está num estágio que parece que está há dez anos na minha frente não existe isso e eu já me coloquei várias vezes em lugares que eu olhava fulano e falava nossa eu sou fulano se esse fulano for para a quinta dimensão eu preciso de mais uns dez mil anos para chegar próximo dele e a gente faz mais isso o ser humano é treinado para a gente fazer isso sabe não se compare ao voltar para si ao tomar conta da sua energia compreendam que a sua energia é o seu poder é o seu super poder ah o superman voa e tem uma super força legal qual é o seu super poder é controlar a sua energia e é só isso gente só isso o processo está aí o processo o processo é lindo marulhento mas lindo aproveitem o processo curtam o processo surfe nessa onda sem medo sem preocupações tudo será resolvido conforme o plano divino da luz quer você acredite ou não porque você vai participar mesmo que você não acredite não é importante o importante é saber que isso está sendo planejado nos mínimos detalhes para cada ser encarnado nesse planeta não tem erro não tem não porque que está entre aspas parece que está demorando porque não tem erro não dá para errar e ninguém aqui que vai errar nós estamos prontos para não errar no processo fiquem tranquilos e todo o meu coração alguém perguntou aí se não é típico da mente não sei se foi bem isso aí julgar eu acredito que o julgamento ele é da terceira dimensão não necessariamente da mente nós estamos num processo de conexão mente e coração onde a mente vai trabalhar a serviço do coração e não ao contrário então a nossa atenção precisa estar no coração no ser e a mente ela é maravilhosa em determinados aspectos a gente não precisa também colocar a mente lá no lixo que ela não serve para nada serve sim só que ela está tendo a dualidade não é isso? não tem jeito porque ela é um atributo da dualidade não tem jeito a Cíntia está perguntando os animais têm alma vamos lá ninguém tem alma o que nós temos é uma consciência eu gosto de jogar bomba e as pessoas começam a arrancar o cabelo você vê eu arranquei todos mas assim não existe alma como vocês entendem por alma existe uma consciência então essa consciência em todos os seres ela fica alojada no cardíaco dos seres tudo tem consciência uma pedra tem o processo de evolução dela gaia tem o processo uma formiga tem a consciência dela tudo tem consciência sim os animais têm consciência é uma consciência muito mais atrasada ou muito menos evoluída do que a do ser humano mas é o processo dela então assim tudo tem consciência tudo absolutamente tudo tudo que é natural tem consciência com certeza é isso mesmo Léo você falou que tinha disponibilidade de uma hora a gente já passou de uma hora nem sabia a hora voa né cara voa 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 nós temos milhares de centenas de perguntas mas acho que a gente não deve abrir porque se não a gente não sai daqui é como você diz a gente fala 50 horas sobre o assunto eu acho que já trouxemos coisas bastante esclarecedoras e a minha percepção é assim é muita informação mesmo que vocês não percebam as informações que estão recebendo não é só informação através da nossa palavra vocês estão recebendo informação energética nos seus campos nos seus corpos tem muita coisa sendo mobilizada e ativada nesse momento você é necessário que vocês tenham um tempo para integrar essa energia antes que vocês possam acessar mais outro nível de informações tá então a gente precisa respeitar isso porque uma overdose não leva ninguém para lugar nenhum muito oportunidade leva tudo mas não para o lugar que a gente está querendo é a expansão da consciência aí a gente faz uma tremenda confusão uma saladinha de fruta e pronto e assim gente a gente vai maravilhosa contribuição dele se você quiser falar mais alguma coisa falar do seu trabalho das suas redes sociais fique à vontade eu faço eu tenho o meu o meu instagram é o quanticalidade e eu tenho um instagram que eu estou junto com a Luga Ardenal que é chamado de novo humano ponto terra tá são as duas plataformas que eu uso e é onde vocês vão me achar eu só queria complementar uma coisa que a Beth falou que é muito importante quando ela fala da gente meu Deus do céu peraí que é importante eu não posso deixar de falar isso vamos lá o que vocês precisam compreender é que o que nós estamos fazendo com vocês aqui ele é 10% oral e audível e 90% vibracional quando vocês entraram nessa live vocês nunca entram sozinhos vocês entraram com a egrégora de vocês que está ali nesse exato momento manipulando vocês para que essas energias sejam adequadas à sua fisicalidade para que a sua mente consciente absorva isso vale a pena se estimar de uma vez com certeza então alguém pediu para quem foi que pediu Rosângela Rosângela pediu para a gente ver uma luz arturiana então vou fazer isso então para a gente terminar pode ser cinco segundos eu vou pedir para todos vocês que estão online agora fechar os seus olhos inspire profundamente mais uma vez mais uma vez agora agora todos vocês estiquem seus braços com as palmas das mãos viradas para cima nesse momento o próprio senhor se faz presente aqui na meia de nós ele chega sorrindo pede para que eu diga a vocês nós arturianos honramos a vida e a luz de cada um que se faz presente conosco nada nos deixa mais felizes e orgulhosos de ver a evolução de vocês e como vocês estão nesse processo ele pede para que eu lembre a cada um de vocês que nós arturianos estamos sempre a um pensamento de distância e nesse momento ele coloca sua mão direita sob a mão de vocês numa distância de dois três centímetros e sinta essa energia esse fluxo esse influxo esse amor essa cura essa ativação sinta ela entrando pelas palmas de suas mãos passando pelos seus pulsos pelos seus cotovelos pelos seus ombros sinta como arrepios como leves choques como uma onda de calor como uma onda de frio da maneira que você sentir se não está sentindo nada não muda nada mas permita que essa onda azul ancore no seu cardíaco agora envolva essa consciência que você é e através dessa luz que o seu canal com o seu superior fique absolutamente liberado gratidão infinita pela presença de cada um de vocês aqui gostaríamos de encerrar essa transmissão com uma saudação arturiana eu vejo você eu sinto você eu sou você namastê gratidão 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 a todos e a você Léo vamos dar beijo para todos porque já pediram tantos beijos vou mais do que isso sintam-se abraçados muito 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 beijo para vocês muito abraço muito amor que todos nós possamos abrir os nossos corações para essa luz que está aqui que é nossa e que a gente só está se apropriando dela então beijo assim essa live ficará gravada aqui no canal do instagram e no meu canal do youtube também ser das estrelas então vocês podem assistir quantas vezes quiserem e são sempre muito bem vindos eu vou falar uma coisa agora só para pegar a bete de surpresa porque eu gosto eu gosto de fazer isso eu vou dar um jeito programar em algum momento talvez ainda dentro de fevereiro final de janeiro já praticamente acabou final de fevereiro meio de fevereiro eu quero programar vou conversar com a bete para a bete então fazer uma reunião no zoom para que a gente possa responder as perguntas de vocês perfeito como é que a gente vai fazer essa reunião não faço ideia vai ser paga não vai ser paga não faço ideia quando vai ser não faço ideia mas separem duas três quatro horas para que a gente fique juntos aonde a gente possa interagir aonde a gente tenha tempo de conversar com todos vocês de trazer a todos vocês aquilo que vocês buscam contem sempre conosco sintam-se abraçados com a força de mil sóis desejamos a vocês um lindo dia uma noite incrível um final de semana repleto de amor e luz e nos falamos em barriga e assim seja e assim é beijo no coração de cada um e até a próxima em fevereiro entraremos em contato para fazermos este grande encontro joguei a bomba que vai ser agora está no seu colo olha a Beth não tem medo eu sei disso a Beth está muito bem acompanhada eu tenho certeza disso então um beijo no coração um beijo tchau tchau